Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel e sejam muito bem-vindos ao canal Ler e Se Surpreender. Bem, eu tenho uma razoável coleção de DVDs e VHS, com alguns clássicos da TV e também do cinema. Hoje eu vou mostrar para vocês apenas os boxes de DVDs que eu tenho, são poucos, alguns de séries completas, outros não. Mas antes gostaria de dizer que notei que os shorts que publiquei não aparecem nas notificações dos inscritos. A Joca Fofinha, inscrita aqui do canal, me atentou para isso e pude observar isso com outros inscritos também. Portanto, deem uma olhadinha na minha playlist de shorts. Já tem algumas curiosidades interessantes no quadro Você Sabia? E tem ainda os quadros Primeiro Parágrafo e o quadro Fábulas, Mitos e Lendas, entre outras coisinhas. Desde já, agradeço a vocês. Estou também com o problema de espaço aqui em casa. Muitos dos meus livros não estão em estantes, pois estou sem lugar para colocar uma estante aqui em casa. Isso tem dificultado até quanto à possível mudança aqui de um cenário, mudar um pouco o cenário dos vídeos. Bom, isso eu não sei como resolver. Mudar para uma casa maior ou construir outra casa, por enquanto, está fora de questão. Mas vou ter que me conter mais em relação à compra de livros. Fazer o quê, né? Bom, mas vamos realmente ao que interessa. Pois bem, então vamos lá aos DVDs. Primeiro que eu vou mostrar para vocês é o clássico Box de O Senhor dos Anéis. Gente, esse aqui é um dos meus xodós. É uma coleção clássica. Está difícil de sair aqui. Saiu! Aí está, gente. Está aí os três, né? A gente tem aí a Sociedade do Anel. Olha, verdinho lindo, né, gente? Lindo, lindo, lindo. Temos aí agora aqui as duas torres. O vermelho e o retorno do rei. Aquela versão mais estendida, né? Acho que a gente quase, quase quatro horas. Já nem sei quantas vezes eu assisti isso aqui, gente. O anel, né? O um anel eu só adquiri depois, gente. Aqui está também. De quantas vezes eu uso, né? De quando eu uso. Tem os livros, né? Tem as duas versões. Essas tradições aí mais conhecidas. E agora aí o livro. O filme. A trilogia. Agora são DVDs de séries aqui. Algumas incompletas. Outras completas, como eu disse. E eu vou começar aqui com o Smallville. É a quarta temporada, gente, de Smallville. Uma série também que fez muito sucesso. Foram dez temporadas. E eles estão retornando aí, parece, em um formato de desenho, né? Alguma coisa de animação. Devem retornar com essa série, né? Agora uma série clássica dos anos 80, gente. Essa, não tinha nem como conseguir ela completa. Porque elas foram sete temporadas e só veio quatro temporadas para o Brasil. E a época que eu comprei, eu não achei as outras temporadas. Não consegui comprar as outras. Só comprei, por incrível que pareça, as temporadas ímpares. Né? Do MacGyver. Aí está, ó. MacGyver. Essa aqui é a primeira temporada. MacGyver. A série clássica. Da década de 80, né? E a terceira. É a temporada das ímpares, né? A primeira e a terceira. MacGyver. Quem está na década de 80, passou aí dos 40 anos, deve conhecer bastante aí sobre o MacGyver, né? Já até falei aqui em um outro vídeo sobre essa série. Outra série, gente, que ficou assim... Essa é completa porque só teve uma temporada. Mas é uma série que eu gostei demais. Achei muito legal. E ela só durou, infelizmente, uma temporada. Ela tinha tudo, gente, pra continuar. Essa é uma série muito legal. É Terra Nova. Não sei se alguns dos inscritos assistiram. Se assistiu, comenta. Essa série, ela foi, assim, bem legal. Bem legal. O final deixou espaço de uma continuação. O ator principal aqui, gente, é... Não me lembro o nome, mas é aquele que fez Avatar. No Avatar, ele foi o vilão, né? Cabelo branco, um cara fortão. É ele que é aqui o principal. E aqui, ele é o herói da história. Vamos dizer assim. Aqui também, agora dos desenhos, tá? A segunda temporada dos Flintstones. Quem gosta aí dos desenhos dos Flintstones, é a segunda temporada completinha. Gente, esse box também eu amo. Pra distrair, de vez em quando, pra distrair a cabeça, pra assistir, né? Pra ficar mais tranquilo, eu assisto também. Amo essa série de desenhos. Outra ainda na série de desenhos, e essa da década de 80 também. Gente, super amigos. Essa também ficou muito famosa aí, pra mim que eu assisti, foi na década de 80. E me diverti muito aí com esses desenhos, né? E ainda me divirto, tá? Com o Super Amigos. Hoje aí, mais conhecida, é a Liga da Justiça, né? Agora, essa aqui é uma... Não é uma série, mas foram três filmes também, uma trilogia, que ficou muito famosa, gente. E aí é um clássico, né? Já se tornou um clássico, sim. Que é o Poderoso Chefão. Tá? Poderoso Chefão aí do Coppola, né? Então, gente, é outra... Essa aqui compensa demais ter também em casa. Eu não tive como não comprar. Bom, agora... Eu vou mostrar pra vocês aqui uma... Uma coleção aqui de DVDs de uma série, né? A verdade são duas séries. A pior é que elas incompletas, mas olha só, né? Quando eu comprei primeiramente, eu comprei essas duas temporadas da conhecida série chamada Stargate SG-1. Tá? Essa aqui é... Qual que é a temporada? Aqui temos a primeira temporada. E aqui temos a segunda temporada. Primeira e segunda temporada, gente. Tá? Completinha a primeira e segunda temporada. Na época, eu não adquiri todas as temporadas. Não tinha condições de adquirir a época todas as temporadas. Mas passou um tempinho. E eu vi que eles lançaram, gente. E vou mostrar pra vocês, porque é gigante. Gente, eu amei essa série. Essa série de ficção científica. Eu assisti essa série, cada episódio, no mínimo, duas vezes. E são dez temporadas. E, em média, cada temporada tem 22 episódios. Tá? Só pra vocês terem ideia. Olha aqui o que é. Essa caixa, gente. Essa caixa tem as dez temporadas de Stargate SG-1. Pensa se eu gostei ou não dessa série, gente. Então, tem todos os DVDs aí. Já assisti pelo menos duas vezes cada episódio. Teve outros episódios, claro, que eu assisti mais de duas vezes, né? Mas, assim, seguidamente eu assisti duas vezes. Tá? Então, olha. Stargate SG-1 aí. Quem conhece essa série, né? Diz aí se gostou ou não da série. E, assim, essa série teve um spin-off. Esse spin-off se chamou Stargate Atlantis. E eu também adquiri aí, olha. Tá? Tem menos temporadas. Mas, comprei o box completo das temporadas. Então, aí tem todas as temporadas também de Stargate Atlantis. Outra série, gente, que mereceria nada, nada, mas, pelo menos, duas temporadas. Infelizmente, eles encerraram a série, né? Criaram depois uma outra série chamada Stargate Universe. Que eu acho que foi um tiro no pé. Porque a série foi um fiasco. E se tivessem gasto dinheiro com essa aqui, teriam, com certeza, sido mais lucro. Bom, pessoal, esses aí são os meus boxes, tá? A minha coleção de DVD é bem grande, gente. É grandinha. E eu não vou, por enquanto, aqui, não vou mostrar tudo pra vocês. Ainda preciso organizá-los eles numa estante. Eles estão guardados ali. Mas, preciso colocar uma estante específica pra DVDs. E, talvez, eu consiga mostrar pra vocês essa coleção de forma mais completa. Ok? Portanto, é isso aí, gente. Obrigado por terem assistido até aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo.